Uma situação assim, extremamente perigosa, não apenas pelas chamas, né, mas por essa fumaça, assim, inalar essa fumaça aí é tão letal quanto as queimaduras, né. Isso aí aconteceu ali pertinho de Lusiana, na BR-040, uma motorista, né, uma mulher de 35 anos, levava esse caminhão, ela tava vindo de Uberlândia, em Minas, com uma carga de soja. Ela contou que chegou a ver um sinal de alerta no painel do caminhão, mas não tava entendendo o que era, até que os motoristas que passavam por perto, começaram a falar, ó, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ela parou o caminhão na pista, né, acionou o corpo de bombeiros rapidamente e não deu tempo de salvar a cabine, viu. Graças a Deus e aos bombeiros, né, eles conseguiram salvar a carga, né, eles impediram que essas chamas atingissem a carroceria do caminhão, senão a situação seria ainda mais grave, mais perigosa, né, a gente vê ali que o trânsito teve que também ser interditado, foram mais de 6 mil litros de água, né, várias equipes dos bombeiros pra poder, então, conter. Infelizmente, ninguém ficou ferido, ela conseguiu sair da cabine a tempo, né, e só passou esse grande susto, Silvia.